Trocou! Boa, Lula! Pegando bônus de 20 contos! Você vai deixar isso acontecer! Vai deixar! Olá, Winners! Eu sou a Ana. Eu sou o Gabriel. E nós somos o Casal Win! Duelos! No vídeo de hoje, galera, vamos fazer um duelo entre... Cruze Royale contra... Cookie Tell Knights! Galerinha, bora lá então! Então, ó, estamos aqui na telinha do Cruze Royale de Cookie Tell Knights pra vocês. E tá com a banca do vídeo passado, né? Sim! Então, como a gente vai ter que entender? Vamos ter que ver no lucro no total do final do vídeo. Provavelmente vocês vão ter que comentar aí quem ganhou. Porque a gente é meio complicado pra matemática, né? Mas se for uma paulada de goleira... A gente vai saber, já faz sim! Vamos lá então, galera! Deixa seu like, se inscreve no canal aí, comente o que você está achando desses duelos. Vamos lá! Bora lá então, galera! Aquela mesma de sempre ali, ó... Trinta rodadinhas pra cada um. Trinta rodadinhas pra cada um. Pra dar aquela aquecida. Quatro pilas. É isso! Aquecida nada! Pra ver quem que já tá bom. Começar como, já? Deixamos o som só do Cookie Tell Knights, tá? Não estranha, galera. É porque senão um embaralha na cabeça. O outro tava com os dois? Tava só com um. Olha lá, ali já veio a moça. Olha! Ai! Olha a lagosta! Tô vendo que ela vai demorar mais tempo. Vai, porque vem às vezes o Will de viajante ali. Essa moça, né? Vai ter mais tempo. Nó, veio duas moças! Nossa, não conectou nada, velho! Caramba! Você não me pergunta dessa, porque essa... Ela me... Esse. Ali. Demora é curta, galera. O Jota. Lembrando que o... Ó, vem o outro ali atrás. A conexão dela não é tão bom, tá? Ui, boa! A conexão da Cruzeiro é ali. Já desse aqui é bom. É bom que tem multiplicador, né? Já no... Ó! Rodando. Beleza! 20 pilinhas, um A no primeiro. Um... Aí pagou 20, aqui pagou 13. 4 skedders para os dois vêm uns bônus. Parece muito, cara. Eu acho que na thumb e meio... Ou... Vai conectar pelo menos o negócio ali. Boia! Pegou o bônus! Nossa, pegou! Caraca! Pegamos o bônus de 300, galera. Agora a gente vê aqui... Vai dar isso! Pegamos o bônus de 300 nela e cai outro skedder. Nossa senhora! Mais rodada para nós e vai cair mais, tá? Ó, coletou 10 e vai cair mais. Vai cair mais skedders. Sempre que vem assim cai um monte, ó. Nossa, vai cair mais. Fica vendo, galerinha. Olha o espaço que tem para cair mais skedders, galera. Caraca, velho! Toma! 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 Não veio nenhum marujo. Beleza! 5 skedders na tela. Ali já estava lá no bagulho e já mostrou que veio para ganhar, hein? 10 rodadas, galera. Vamos ver que é verdade isso aqui, hein? Olhe, 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 olhe. Cruze Royale vai mostrar para você. Podia vir uns mais um. Mais um, tá? Ó, coletou ali o charuto. Mais 3 spins. Opa, beleza! Veio outra moça. Olha a carne. Um Qzinho no primeiro. Nossa, 3! Nossa, veio outra! Caraca! Caraca! Qualquer coisa conecta! Que belezinha, cara! Nossa senhora! Ele vai vir de novo, mulher, quer ver? Que que isso, galera? Não, não conectou 10. Olha. Alguma coisa? Nossa, quase que conectou 10. Beleza. Deu tchau. Conectou 107 conto, mano. Já tá bom, tá? 107. 9, beleza. Boa! E mais um? Mais um spins. Mais um spins, vamos? Pra garantir mais multiplicador. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. 9. 9. Ui, cara. Quase vem a bolhotas. Ok. Um A. O A vai conectar. O A conectou. Depois vai ser o K. Tá. Tá vezes 5 aí, mano. Vezes 5. Tá legal. Tá. Conectou o K lá em cima. Nossa, o boliche. Segundo. Caiu. Hum. Ui, quanta lagosta. Caraca. Quanto ser de queijo? Vezes 6. Opa, veio. Vem mais, vem mais, vem mais. Nossa. Conectou. Vem, aproveita que limpou a tela de cima lá. A cartola, a cartola. Conectou. Boa, mulher. Vamos. Vamos, mulherzinha. Vai, moça. Vem, 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 vem. Ai, que mentira, velho. 113. Mentira. Vamos que ela vai ficar ali, vamos. E já tá chegando perto ali, hein. Ó. 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 Vamos dançando, galera. Vamos. É a música tocando do outro jogo. Pra quem não tá entendendo, é o outro jogo que tá tocando a música, tá? Ui. Mano, o jogo comprou pra ela. Ficou só pra ela 303 pila. Mostrou que veio assim, ó. No total ali, deu 303 pila. E ainda tem rodada. E ainda tem rodada. Gente, bota no turbo isso aí. Caraca. Tem que botar no turbo, né? Tem que botar no turbo. Tem que botar no turbo, senão ela vai comprar o jogo só pra ela. Ela alugou o vídeo pra ela. Na verdade, tinha que parar, já mostrou que ela ganhou e comprar bônus, eu acho. Você acha? Ah, senão ela vai ficar perdendo aí, ó. Então vamos então. Vamos lá. Mas ela tá na frente. Tá na frente. Obviamente ela está na frente. Vamos lá agora comprar bônus pra as duas Cruze Royales e Cocktail Nights. Bora. Vamos comprar um monte de 3,60. 3,60. 3,60. 3,60. 3,60. Pra cada um. Pessoal, deixa o like no... Like muito. Senta o dedo. Ah, esqueci que aqui tava no turbo. Não, tá de boa. 10 soldados pra um, 8 pra outra. Um, outro ali. Vai. Ó, ele já começou conectando. 10. Bonito, telinha inteira. Vem. Aí já vem a moça. Vem de novo, que é forma insana. Vamos, olha o 10. Olha, veio outra já. Boa. Já cedou o moito. Olha ali o charuto com o whisky. Olha, veio o 3. Noooo. Meu Deus do céu. Senhora, galera. Nossa. Nossa, 4. Nossa senhora. Que que é isso? Mano, veio a gangue. Veio a gangue, mano. Vai conectar lagosta agora. Boa. Vai conectar tudo. Boa. Uou, 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 uou. Eu não sei qual eu olho. Oh my god. Oh, meu Deus. E tá vindo outra lá. Oh my gosh. E tá vindo outra. Caraca. Pra quem que eu olho, meu Deus do céu. Beleza. Quanto que deu? 187. Mano, tá pau a pau. Tá ruim não o bônus, tá? Bom. Ó, 190 pra cada. Um J ali no primeiro. Ai. Boa. Conectou ali. Ué, veio ali. 10 conectou. Wild. Boa. A mãe do Wild. Toma. Toma. Vamo. Vezes 10 já na tela. Ei. Toma. Vai. Drinkzinho verde. Uuuu. 4 rodadas. 3 ali. Ui, boa. Conectou sozinho. Vem moça. Vem moça. Vem moça. Mais uma. Mais uma tela inteira. Mais uma tela inteira. Mais uma tela inteira. Não veio. Boa. Tem outra moça. Nossa senhora. Vai, vai, vai. Vai que dá. Olha lá. Ai meu Deus. Olha a bexiga. Olha a pedra. Boa. Toma. 13 vezes 6 dá. De novo, de novo. Ui. Boa. 2Q. 2Q na segunda e na terceira. Cartola no terceiro. Uia, velho. Beleza. 87. 87. Já pagou o bônus e tá no lucro agora ali. Beleza. Isso. Vamos. Sem mulher, sem nada. Nossa, mais uma rodada. Caraca. Que isso. Olha esse Cruze Royale, cara. Mano, jurava que o Quintel ia, mano, amassar. Eu também pensava. Olha outra rodada. Olha outra rodada, mano. Que que isso. Ele quer mostrar. Ele quer se amostrar o jogo, né. É só dele o vídeo. É só dele. Parabéns aí, Cruze Royale. Quase. Legal. Caraca, hein. Não pagou o absurdo, mas pelo menos não saiu no preju. Mas tá daquele jeito ali, ó. Tete a tete. Tá ganhando. Tá ganhando muito bem. Paulada, paulada. Mano, vamos comprar outro bônus. Sinal vai ficar rodando infinito. Vamos. Vamos comprar um bônus de... Hum... Não tem bet de seis, né. Vamos comprar um monte de 300 pra cada. Bônus de 300 pra cada? Bônus de 300 pra cada um. Vai. Já era. Vamos lá. Chapuleta ali e chapuleta lá. Vou rimando aqui. Vou rimando lá. Nenhum veio Scaders a mais. Então... Iniciou aqui. Iniciou ali. E vamos ver o que vai dar. Aqui já chega conectando. Olha o escão. Boa. Continua. Boa Cartola conectando sozinho e sem a moça. É... Eu acho que agora ele vai de arrasta, viu. Bixi. Agora o que deu acordou, hein. Vem pro jogo, ó. Vem pro jogo. Ó. Duas moças. Ai, 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 mano. Você pensa que ela... O Cruzeiro tá... O Cruzeiro tá parado. Olha. Três mulher. Outra moça. Três mulher. Eita laia. Ó. Vezes seis. Agora com duas moças na tela. É só torcer pra conectar a tela inteira agora. Olha a lagosta. Casinho. Boa. Uma lagosta. Boa. Vamos, galera. Vamos que tem uma chance aqui pra vocês ganharem ainda. Vamos. Ui. Boa aqui. Um K no primeiro. Não passou nada. Boa. Um verde. Um tequila ali, velho. O baú verde. 109 aqui. Boa. Três wield. Vamos. Tela inteira. Toma. 436. Boa. Vamos, cara. Vamos, velho. Boa. Pagou muito, cara. Vamos ver. Só falta agora vir alguma coisa aí também. Beleza. Ah, acho que já foi da raça. Agora com o que o Théo mostrou pra que veio. Mostrou pra que veio. Ó. 594. 591 aqui. 591 aqui. Forramos. Caraca, hein. Já foi pra trás. Já foi pra trás. Já foi pra trás. Agora, gente, é aquilo. Mano, roda. Roda? Roda bet 20. 20. 30 rodadinhas pra cada com bet 20. Só falta, mano. Tomara que venha um bônus de novo em Cruze Royale. Vai. Agora é um bônus alto. Se vier rodando, hein. Bora. Descobriu que o Cruze Royale o segredo não é compra de bônus. É pegar rodando. Olha. Ele pode vir do bônus. Ele pode vir do bônus. 10. 10. Beleza. Feio o negócio pro Cruze Royale. Galera. Conectou de novo. Fezinho não. Caraca. Tá muito feio o negócio pro Cruze Royale. Nossa. Aqui não tá bonito. Tá muito feio. Aqui não tá feio, mas não tá bonito. Situação lamentável. Tá começando a ficar precário aqui o bagulho, velho. Aqui tá respirando por aparelhos. Olha lá, ó. Vai. Vai falando mal. Aqui não tem multiplicador. Bônus. Vai, pra dar o troco no Cruze Royale. Vem, 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 vem. Dá o troco. Boa, nossa. Pegamos bônus de 20 conto, velho. Olha, você vai deixar isso acontecer. Vai deixar. Vai deixar. Uma bete desse valor. Eu não acredito. Vai deixar. Eu não acredito. Vamos, galeria. Pegamos o bônus aqui. Toma ali. Toma ali. Agora é só lucro, velho. Só abraçar a porra agora. Qualquer coisa, ó. 152. Ui, que delícia. Pegou outro whisky. Toma, whiskada na cabeça. 288. 288. Verde. Ui, que delícia. Meu Deus do céu. Que lavada no Cruze Royale. Lavada, lavada. 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 Olha, 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 olha. Olha o Retrigger. Ui. Ai, caraca. Ó, quase no bônus ali, hein. 2 de esquerda. Ah, show, né. Ó, minha mão tá coçando. É do coquetel aqui. Com certeza. Nossa, 3 de esquerda. Meu Deus do céu. 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 Meu pai amado. Até parei de olhar meu bônus. Ai. Caraca, ainda tem chance. Nossa. Vamos. Última rodada aqui no nosso bônus. 2 chances de vir essa esquerda. Última rodada. 2 chances de vir essa esquerda. Ai, cara, mas tá bom. 600 pila aqui. Nossa, ainda tem chance. Ai, meu Deus do céu. 600 pila coquetel night. E vamos bônus. Vem bônus. Vem bônus. Vem bônus. Vem bônus. Ai, não. Eu não acredito que você deixou isso acontecer. Eu não acredito que você deixou isso acontecer. Parece pagode que você vai cantar. Ó, beleza. Eu ainda tenho... Ui. Quase eu pego outro. Nossa, que lavada, bicho. Eu falei que ia ser lavada. Falei que ia ser lavada, neném. Caraca. Sim. Opa. Se vier outro, pede música. Veio. Caraca. Dois bônus, cara. Tem... Cuspi aqui, cara. Dois bônusão, velho. Meu Deus do céu. Nossa, chapuleta neles. Toma. Toma. Toma que toma. Toma. Tu, 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 tu. Olha, quase veio um K ali. Já via virar o Wilde o negócio e ia ficar maluco. Vamos. Nossa. Nossa, dois Wilde. Olha o tamanho desse Wilde. Ó, conectou um whisky bom ali, ó. 144. Cai mais. Ainda vai cair mais, tá? Vai conectar uma tela com cinco Wilde assim junto, ó. Pau. Xablau. Xeriles. Boa. Boa. Dois Wilde. Conectou coisa boa. 970 pila, mano. Meu Deus do céu. Céu. Que lavada de drink. Mega, mega fucking ganho. Meu Deus. Nossa, se vier mais outro, mano do céu. Nossa, tá bom os multiplicadores ali. Mano do céu. Vai. O Wilde conectou o K. O K conectou. Nossa, vem o verdinho. Vai, 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 vai. Tequiloca. Ui. Ui. Quase a Tequila, mano. Caraca. Meu 463. Tem mais seis rodadas. Não, não. Que que é isso? Vai deixar mais seis rodadas. Deixa ele jogar. Ô, louco. Olha isso. Dez. Chapuleto mais. Toma. Doze Jota no primeiro. Ui. Tinha mais cinco, tá? Nossa. Safada. Você quer que termine aqui? Lógico. Ó. Cinco. Quatro. 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 Três. Três. Dois. Um. Bônus. A última. Hã? A última. Não era mais uma? Não, é porque sempre termina no zero, né? Ah, tá. Ó. Caraca, mano. Vou te falar, hein? Não tava dando nada pro Coquetel rodando. Ó, no começo parecia que, mano, no Cruze Royale, mano, isso aqui é imprevisível, cara. É impossível você acertar quem que vai vencer, cara. É impossível, velho. É 50-50, na verdade, né? Tipo, não adianta você achar que o jogo é tal. É 50-50. Deixa seu like, se inscreve no canal e... Segue a gente lá no Telegram e Instagram, arroba casal em underline, galera. Até o próximo vídeo. Tchau.